A paz do Senhor, venho mais uma vez trazer uma palavra nesse momento tão difícil para o brasileiro que alguém que na história da Bíblia viveu também uma quarentena. Quem pastor? Elias? Ou você não lembra o quanto foi difícil para ele que até o momento que ele pediu a morte? Ou você não está lembrado quando ele falou, segundo a minha palavra não vai chover por três anos e alguma coisa só vai voltar a chover quando eu falar. Elias era um homem de coragem, um homem que não fugia da briga e às vezes você é assim também, não quer fugir, você quer abrir a igreja, você quer ir para a igreja, o que for mas Deus sabe, mas como o inimigo falou para o Senhor Jesus, e aí? Se você realmente filho de Deus se Deus é contigo, se joga daqui que ele vai dar ordem aos seus anjos e ele falou o que? Não tentará também o vosso Deus, então Deus sabe a hora de agir, então Deus mandou Elias se esconder e ficou onde tinha um riacho, onde tinha água e pela manhã os corvos levavam pão e carne e à tarde pão e carne. Ele não tinha ninguém para conversar, ele ficou em quarentena por muito tempo e quando a água secou daquele riacho, você não lembra para onde ele foi para ficar na quarentena de novo porque ele não podia ficar circulando por aí, porque se o rei, os soldados pegassem ele mas ele era homem de Deus, lá ele falou para os soldados, se eu sou homem de Deus, desça fogo mas foi no tempo de Deus, foi na hora certa. Ei, se você está sendo guardado, pastor se você está sendo guardado, servo do Senhor, agradeça a Deus porque não chegou o seu tempo na hora certa você vai sair, na hora certa Deus vai te usar, na hora certa Deus vai te levantar então pare de tentar o seu Deus e toma posição de alguém que se reveste da armadura de Efésio oração, jejum, louvor, adoração e dependência do Senhor Ei, aprenda a ser um missionário, aprenda a ser um servo obediente Deus não quer sacrifício, ele quer obediência não adianta você só atacar, atacar, atacar e não se defender está na hora de você se defender, se revestir da armadura de Efésio e agora eu quero dizer também para aqueles que falavam, né estão falando os caos, ah, não posso trabalhar, não posso isso Ei, a sua oração foi ouvida, meu filho conta das vezes você com seus pastores você falando no evangelismo, o que for falando, ah, eu não tenho tempo para ir para a igreja ah, eu não tenho tempo para orar ah, eu não tenho tempo para jejuar ah, eu não tenho tempo para ficar com compromisso na igreja para exercer um cargo porque eu tenho as contas porque o final do mês chega aí eu preciso comprar, eu preciso pagar as vaidades, não é verdade? aí Deus, como é Deus maravilhoso como Deus ouve a nossa oração a oração não é uma reza automática a oração não é conversa e Deus ouviu a sua oração e Deus paralisou o mundo para te dar tempo para estar com a tua família para dar valor à sua esposa valor ao seu esposo valor aos seus filhos para dar valor à sua igreja para sentir saudade da sua igreja para você orar para você ter tempo para Ele para dizer para você assim, ó não só de pão viverá homem mas de toda dependência da palavra do Senhor então Deus ouviu a tua oração Deus paralisou o mundo para te dizer que você tem tempo sim porque quem está no controle é o Senhor porque Deus não para tudo isso? porque Ele está trabalhando nessa situação a igreja mais crescia primitiva na perseguição na luta e na dificuldade Ei, Deus está te crescendo nessa luta e nessa dificuldade e está te formando o que ser realmente um cristão servo do Senhor Ei, que essa palavra venha te colocar no lugar e tudo dai graça ao Senhor em tudo louvai o Senhor seja feita a vontade de Deus você foi chamado para mudar uma geração e mudar uma vida mas para isso precisa exercitar precisa se revestir da armadura de Efésio em nome de Jesus que a paz e nem o mal vai tocar na sua tenda na sua casa e na sua família assim como Deus foi com Elias assim ele será com a sua família em nome de Jesus Amém e Amém